E aí pessoal, o Eneas aqui, me perdoe esse vídeo rápido no carro, estou estacionado, tá? Tudo tranquilo. Me ocorreu algumas ideias, tendo em vista algumas discussões que tivemos no grupo e tal, e eu queria trazer alguns pontos importantes nesse vídeo para que você fique alerta e para que você entenda um conceito. Vamos lá, tá? Primeiro, esse vídeo não vai te dar nenhuma recomendação de investimento, beleza? E segundo, eu quero um joinha de você, se você ainda não deu joinha, você não está apoiando o canal, apoia o canal aí, o que custa? Poxa, dá um joinha aí, só um clique aí, estou esperando, estou esperando, só um clique. Bom, vamos lá, primeira coisa, fica alerta, tá? Eu falei num vídeo recente sobre a necessidade, a importância da pessoa tomar stop, sim, é importante tomar stop. Resumindo, para poder você conter a euforia, para que você proteja o seu capital, entre outros benefícios. Você só ir aí no canal que tem o link de como, da importância de tomar stop, sim, tomar stop. Não tente evitar o inevitável, tá? Stop é inevitável. Toda estratégia lucrativa tem muitos stops. Toda estratégia lucrativa tem muitos prejuízos. A diferença, como sempre, é, nos momentos em que ganhar, procure ganhar mais do que nos momentos em que perder. Mas saiba que vai ter muitos momentos em que você vai perder. E esses momentos podem se alongar, durante semanas, meses, tá? Fica ligado, tá? Então, se você vê alguém na internet falando para você não usar stop, ou falando para você entrar e aguardar o mercado voltar, aguardar, uma hora o mercado vai voltar, uma hora o mercado volta ao seu ponto e você vai poder fechar com lucro. Essa ideia é nociva. Derrubou muita gente no início desse ano, naquele flash crash, né? Naquele movimento bem rápido que teve no início de março. E o pessoal ainda quer botar a culpa em outras pessoas, quando, na verdade, foi falta de gerenciamento desse pessoal. Fica ligado. Quando você, apesar de stop loss não ser a única ferramenta para que você possa gerenciar o seu risco, existe outras, você pode também decidir fechar na mão no ponto determinado, você pode usar um EA que faça isso para você em determinadas condições, você pode... Existem outras opções, tá? Eu não vou alongar todas aqui. Mas a melhor e a mais adequada para trading é stop loss SL da plataforma. Se você faz trading e não usa o SL da plataforma, tem algo muito sério de errado, sério de errado na sua estratégia. Usa a porcaria do SL da plataforma. Ah, aliás, a corretora vai caçar o meu SL. Isso não existe. O mercado, ele se movimenta de uma forma que muitas vezes pega no teu stop loss e depois segue na direção que você queria. E você vai quebrar o seu computador, arrancar os cabelos por isso? Não. Vai deixar de usar stop por causa disso? Não. Não vai, tá? Se você bota uma capa de chuva e sai na chuva, não quer dizer que você não vai se molhar. Você vai se molhar. Ah, então, Enes, quer saber? Se eu com capa de chuva, mesmo assim eu me molho na chuva, eu vou sair logo sem capa. Não faz isso, tá? Se protege. No mercado você tem que se proteger. Outra coisa que a gente vem discutindo, teve algumas discussões no grupo recente, foi sobre percentual de ganho. Eu já falei pra muita gente, eu falo nos grupos, eu falo nos vídeos, que um percentual adequado de ganhos é entre 2% e 5% ao mês. Ao mês. Deixa eu falar de novo. Ao mês. O melhor trader hoje, que se tem notícia, ganhou 66% ao ano, em média, ao longo das últimas três décadas. O melhor investidor hoje que conhecemos, que é o Warren Buffett, ganhou, em média, 19% ao ano, ao longo desses mais de 50 anos investindo. Então, por que um Zé Ruela vai chegar a dizer que vai fazer 1% ao dia? Zé Ruela, 1% ao dia, você pode conseguir hoje, amanhã, depois de amanhã, mas no longo prazo não se sustenta. Se vier com esse papinho, papinho, de 1% ao dia, 2% ao dia, não acredita, tá? Quem faz isso ou é um pilantra safado ou é um total ingênuo que não sabe o que está fazendo. E você precisa proteger o seu capital que você trabalhou para conseguir. Não caia na mão desses pilantras safados que falam de 1% ao dia. Outra coisa que a gente discutiu é o seguinte, porcentagem de rentabilidade é em relação ao teu patrimônio. Patrimônio, sabe o que é o teu patrimônio? É o que tu tem investido, sei lá, em poupança, em títulos, é o que tu tem guardado no colchão, é o que tu pode converter em dinheiro, seja que está no cofre, em nota, que já é dinheiro, seja o que está no investimento líquido, onde você pode simplesmente vender. Não coloque no seu patrimônio investido, por exemplo, imóveis. Não é que não seja investimento, deixando essa questão um pouco de lado, se é investimento ou não. O imóvel, mesmo que você trate como investimento, se tudo bem, ele não é algo líquido. Para você vender, demora. Agora eu estou me ligando aqui no meio do vídeo, rapaz. Precisei fazer uma indexação nesse vídeo, deve dar uma pausa aí para você. E o que eu estava falando é o seguinte, você tem o seu capital investido. Imóvel, não trate como capital líquido, porque demora para você converter em dinheiro. Então considere tudo o que você tem, seu patrimônio, em todos os investimentos, não só no Forex, o capital é postado na corretora, não só em poupança, não só em títulos, não só em ações. Considere tudo, some tudo, esse é o seu patrimônio. Então quanto você tem ganhado no trading, ou quanto você tem ganhado em qualquer outro investimento, é a porcentagem desse patrimônio. Se você dividir para saber em média quanto é o ganho em cada um, que é normal calcular, não diga para uma pessoa simplesmente a porcentagem. Você tem que dizer o contexto. Não diga para uma pessoa, eu fiz, ah Inésio, fazer 1% ao dia é normal, eu já faço há muito tempo. Tá, e 1% de quê? Porque se eu colocar 100 dólares na corretora e eu abrir uma operação e ganhar 200, eu fiz 200%, e aí eu vou dizer para o pessoal que eu faço 200% por dia, já que eu fiz uma operação e um dia deu 200%, ah, eu só botei 100 dólares na corretora, tá, e fiz 200%. Não é assim, tá, quando você for falar em rentabilidade, considera teu patrimônio investido por completo. Se alguém perguntar qual é a sua rentabilidade, é uma pergunta genérica, você pode especificar, você pode dizer, olha, eu invisto em ações e a minha rentabilidade é tanto. Ah, eu invisto no Forex e a minha rentabilidade é tanto. Ah, eu faço day trade na bolsa e a minha rentabilidade é tanto. Mas seja específico, não vai dizer, ah, no Forex eu faço 50% por mês. Tá, mas qual é o teu capital lá, qual é o teu patrimônio completo investido, como é que está os teus investimentos, porque só dizer que faz 50% por mês não é uma informação muito precisa, vai confundir pessoas que podem querer acreditar que isso é replicável, isso é duplicável, você pode fazer isso também com todo o seu patrimônio e aí perde muito dinheiro e não se sustenta no longo prazo, perde o teu patrimônio que tu trabalhou para conseguir. Então fica ligado em relação à rentabilidade para falar da forma correta e quando alguém te falar, você poder questioná-lo sobre a especificidade do que ele está falando. É sobre todo o teu patrimônio? É sobre o capital que tu tem depositado nesse investimento? Me explica aí, cara, tá? Ok, ficou claro esse detalhe, mas a última coisa que eu queria falar é o seguinte, corretoras, tá? Eu recomendo a IC Markets. Por que eu recomendo a IC Markets? Depois de passar por duas corretoras, três corretoras, eu parei na IC Markets, por quê? Porque ela tem uma conta com baixíssimo spread, praticamente zero, aceita depósitos pequenos para quem está começando, e na época que eu comecei eu tinha pouco capital e também queria mandar menos ainda para a corretora. Então foi bom para eu que estava começando com pouco capital também e foi bom porque eu poderia mandar menos dinheiro para a corretora e também podia sacar de forma tranquila. Eu hoje mando dinheiro para a corretora via Neteller e saco via Neteller. Tranquilo. Enércio, como é que você faz com Neteller? O Neteller eu compro de outras pessoas e quando eu estou com Neteller eu vendo para outras pessoas ou vendo em sites que tem... Eu negocio o meu Neteller, ou seja, é uma moeda de troca. Você recebe o Neteller, você passa o Neteller. Moeda de troca que você pode vender para outras pessoas. É igual um cheque, né? O cheque não é uma ordem de pagamento à vista? Antigamente tinha muito isso, hoje nem tanto mais. Se você recebia um cheque no seu comércio, você ou poderia ir no banco, descontar e receber, ou se a pessoa confiasse, você poderia trocar o cheque por dinheiro com outra pessoa. Neteller é basicamente a mesma coisa. Se você está com o seu saldo Neteller na sua conta, você pode vender para outra pessoa. E se você precisa mandar dinheiro para a corretora, você pode comprar. Isso é para valores pequenos e razoáveis. Não vou dizer valores muito altos. Se quer mandar um valor muito alto, existem outras formas mais seguras. Transferência bancária internacional. Existe transferência via casas de câmbio online. Não vou estar citando nomes aqui. Mas existe processo onde você consegue uma nota daquela transação. E aí você, para valores maiores, fica mais tranquilo. Porém, não recomendo mandar valores altos para a corretora. Não faz isso. Gestão de capital depositado na corretora. Enes, eu tenho 10 mil dólares e eu quero operar no Forex. Eu vou mandar para a corretora. Eu digo, não, não faça isso. Não seja estúpido de fazer isso. Se você, se todo o seu capital para investir 10 mil dólares, é burrice mandar tudo para a corretora. Você não precisa disso lá para operar o que você quer. A alavancagem te permite, não é operar muito pesado. É deixar pouco dinheiro na corretora para operar exatamente o que você faria se tivesse 10 mil dólares lá. Inverte o teu pensamento. A alavancagem não é para você botar pouco na corretora e operar muito. A alavancagem é para você. Quanto é que você operaria se tivesse o dinheiro lá? Eu operaria tal lote, tal lote, tal lote. Muito bem. Quanto eu preciso deixar na corretora para operar esse lote, esse lote, esse lote? Ex, por conta da alavancagem, é bem pouco. Então, manda esse pouco. Se der problema com a corretora, a Enes e a corretora pode fechar? Tudo pode fechar? Eu não sei. Por exemplo, se tu deixa o dinheiro na poupança, teu banco pode quebrar. Ok, tu tem a proteção do FGC, 250 mil, eu acho, hoje, por CPF. E na corretora, tu não tem essa proteção. Todas as corretoras de fora podem passar por problemas. Eu não digo só problemas com a corretora. Tem também o slippage, tem alta volatilidade de mercado. Às vezes, tu está com a ordem aberta, o preço pula, teu stop. Tu não se protegeu contra o slippage. Tu perdeu mais do que tu aceitava. E aí, lucro? Já é difícil ganhar no trade, né? Lucro de mês vão pelo ralo. Então, assim, a IC Marques, apesar de ser uma corretora não só recomendada por mim, por várias pessoas, eu gosto dela. Ela tem um spread baixo, ela tem uma comissão baixa, ela tem também... Deixa eu só desligar que estão me ligando de novo. Ela tem uma comissão baixa e ela tem o gráfico de Nova York. Isso é essencial. Olha teu gráfico. Se por semana, no gráfico diário, por semana, tiver seis velas, está errado. Não é o gráfico correto para o Forex, tá? O gráfico correto para o Forex é o que é alinhado com o fechamento de Nova York. E esse gráfico tem cinco velas diárias por semana. A IC Marques, como outras, tem esse gráfico. Eu gosto muito. É uma empresa segura, é uma empresa boa, tem um suporte bom. E se você quiser abrir uma conta lá para testar uma conta demo, o link está na descrição. É um dos primeiros links aí que eu boto e também nos comentários para você clicar e abrir sua conta. Se tiver dificuldade para abrir a conta, você manda uma mensagem no meu WhatsApp, que também está aí na descrição, e diz, Enes, eu estou com dificuldade de abrir conta. Eu vou e te oriento, ou te passo um tutorial de alguma forma. Então, está com dificuldade de enviar dinheiro ou não sabe, manda uma mensagem que eu explico, tá? É isso que eu queria dizer. E só mais para completar essa questão da corretora, não acredite, não acredite, tá? Piamente que a corretora pega a tua ordem e manda para o mercado real. Até porque no mercado real não se negocia CFD. Você não chega num banco, se te bem, que diz, eu quero comprar um CFD. Você negocia com a corretora o CFD. A corretora te dá a possibilidade de você negociar a variação da cotação do ativo através do Contract for Difference CFD. Como ela faz isso? Não importa. O que importa é ela gerar liquidez, tá? Não importa se ela que está do outro lado, tá? Não importa se ela é market maker, não importa se ela arruma alguém para... Se algo que você quer comprar mil dólares em CFD do euro, ela arrumar alguma ordem inversa dentro da própria corretora de mil dólares, que alguém quer vender euro SD e fazer a junção com a sua ordem, não importa esse funcionamento. Importa você ter liquidez numa corretora segura, tá? Agora, se você é milionário e tem milhões de dólares, óbvio, você não vai estar operando com corretora. Você vai operar com banco, de fato, não o CFD, e sim a moeda, tá? Quando você vai numa corretora dessa e você chega com, sei lá, 50, 100 mil dólares, ela já te abre uma conta especial. Você não vai ser um trader comum de varejo que opera CFD. Ela pode até tentar negociar CFD contigo, mas o que ela vai querer fazer mesmo é negociar no Forex Spot, no Forex à vista, moeda real. Para você comprar 10 mil, 10 mil não, né? Negocionando milhões, você vai querer comprar 800 mil dólares, ela não vai estar fazendo um contrato de 800 mil dólares, apesar que ela pode. Ela vai estar negociando contigo o dinheiro. Seja ela, que eu acho difícil, seja ela fazendo link com o mercado real, tá? Ela te faz um link com o banco e você pode negociar com o banco. Mas como isso é algo que é fora da realidade da grande maioria, não tem por que eu ficar me estendendo. Estar numa corretora que não é SN, não tem problema, tá? Para ser SN, ou você está direto contatando com o banco, ou você está numa corretora totalmente específica. É muito raro achar uma corretora hoje que te link direto com o banco, a não ser que você tenha muito capital. Aí ela faz esse link direto. Se você não tem muito capital, se você é como a maioria, que negocia até uns 10, 20 mil dólares, você está ali na média do CFD, você está negociando CFD com a corretora, não está fazendo link direto com o banco. A corretora, no máximo, no máximo, ela vai pegar sua ordem, é a de todo mundo que está com ela. E se ela tiver um volume bom daquele valor, ela faz uma ordem idêntica no mercado real, com o dinheiro de verdade, não com o CFD. Então, ela está se protegendo. Por quê? Se toda essa galera que juntou e comprou, digamos, o mesmo ativo, se ela não entrar com a ordem protetora, ela pode tomar um prejuízo grande. Então, ela entra com a ordem protetora no mercado real. Por quê? Se o pessoal da corretora que entrou com esse volume todo ganhar, ela também ganha no mercado real. Ela equilibra o seu preço. Eu estou falando rápido, porque o vídeo, eu não quero que fique muito longo, e já está muito longo. Pessoal, deixa o joinha, se inscreve no canal, nesse botão vermelho. Não esquece de se inscrever no canal e tem um link aí na descrição de curso gratuito. Gratuito. 0800. Estou cobrando nada de você. E se você me mandar mensagem no WhatsApp para tirar dúvidas, eu também não cobro nada. É mentoria gratuita. Eu te auxilio. Valeu. Por isso, eu peço o seu joinha. Um abraço. Fica com Deus. Boa semana para todos.